Vou tirar pra vocês uma última palavra. Então, eu ia fazer a luta principal hoje da noite, que é a batalha da GCML, né? Sei que muita gente queria ver essa luta, mas em grandes vezes eu te machuquei. Quem entende do esporte sabe como é que é o atleta a 100% já que pode durar. Imagina, já está lá. Mas, está lançado o desafio e quero que para a próxima espécie a gente nunca faça uma boa luta. E eu vou aproveitar o que eu faço com a espécie. Se ele é sensato, não é? Eu vou falar. Eu prometo que eu vou te dar o mesmo tempo, o mesmo tempo de treinamento na equipe. Só tem casca. Toda a equipe está aqui junto. E prometo pra vocês que eu não vou passar por nenhuma discussão, Eu vou começar por uma conversa com o que o último ano é que eu vou passar por minha noite. E agora eu vou passar por min there. Eu vou passar por minis a noite. E aí eu vou passar por minis a noite em casa. É tudo mais rápido. Ah, não é isso?